Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês o meu Anturo Nalva Olha que coisa mais linda, muito bacana, Nalva é uma amiga minha, ela me pediu se eu podia tentar fazer um frisador da Fro Antúlio Aí eu fiz, ela gostou, olha só que bacana que ficou, olha o frisado, ficou bem bacana Gostei Muito legal O frisador que eu usei, Antúlio Nalva Muito top, ficou bem grande Ele está medindo 15 cm de altura por 12 cm de largura Olha que bacana Ficou bem grandão né, tamanho bom para a gente estar fazendo arranjo Antúlio Nalva Chique né Para a folha, eu vou estar usando isso daqui, isso aqui é top também É a folha do copo de leite, eu acho linda essa folha Muito bacana Olha ela depois de frisado Olha que folha maravilhosa Ela tem um detalhe, um movimento muito bonito Adiantei também o passo a passo Olha só o Antúlio como que ele fica Muito bonito Aí também eu fiz o pistilo dele Quando eu fiz essa flor né, eu tirei o da natureza Aí eu já aproveitei e já tirei também o pistilo Muito bonito Olha só Esse aqui eu fiz de cimento com gesso Fica muito bom você colocar um pouquinho de cimento no gesso Claro que ainda quebra Se a gente chegar aqui e fazer assim vai quebrar Mas fica mais resistente você colocar cimento Olha que coisa mais linda Olha o detalhe Das pedrinhas que tem assim no pistilo Fica muito bacana Muito legal mesmo Pistilo é só você colocar um pouquinho de gesso com cimento Colocar o arame Fazer aquele ganchinho na ponta do arame É bem fácil Ficou muito bom esse molde aqui A folha eu não vou frisar porque já tem no meu canal O passo a passo mostrando como que eu friso Vou frisar somente mesmo o Antúlio hoje Aí eu recortei aqui um pedaço de EVA Um pouco maior que o frisador O EVA que eu estou usando é de 1 milímetro e bem Vou estar aquecendo aqui no grill Você aquece bem o EVA Deixar ele bem molinho Aí coloca o peso do corpo Em cima do frisador Aguardando o EVA esfriar Olha que top que ficou Essa marcação Muito bacana Para recortar é bem simples Você vem aqui Olha Acompanhando a marcação Que o frisador deixou O Antúlio É uma flor muito simples De fazer E fica lindo Porque você pode estar fazendo de várias cores O Antúlio Ele tem bastante cor Fazer enfeite de casamento Fica lindo Olha Olha o tamanho Bacana que é Esse aqui Eu pintei com tinta Eu fiz uma mistura Na verdade Eu queria um vermelho bem vivo Um vermelho bem escuro Aí eu pintei com a tinta Desculpa Desculpa Eu fui pegar a tinta Eu fiz uma mistura Eu peguei a tinta acrílica Vermelho escarlate 508 E também eu coloquei a tinta acrílica Magenta Magenta 549 Aí eu fiz uma mistura das duas E fiz um vermelho bem escuro E fiz um vermelho bem escuro Ficou assim Não tem marca Porque Não sei Eu acho que eles compram Tambor E vende ela Em galão assim É só você Se você gostou É só você chegar Em casa de material de construção E pedir resina Base d'água Aqui eu passei Acho que 3 demões De resina Para dar esse brilho É bem fácil Aqui eu já adiantei O passo a passo E já fiz A haste Do Antudo Aí eu pintei Aqui o pistilo De tinta acrílica Também E para fazer O caulo Ficar mais grossinho Eu usei o espaguete Aí eu cobri O espaguete Com a fita crepe E depois eu pintei Com a tinta PVA Esse espaguete Você encontra fácil Em casa de material De construção Ou até mesmo Pela internet Aí aqui Você vai ver Que tem o Encaixe do Pistilo É muito fácil É só você vir Com o pistilo Colar E a flor Já está pronta A flor do Antudo É bem fácil De fazer Só isso Bem fácil Mas dá um resultado Muito bonito Está lindo Um arranjo De Antudo Estou aguardando A cola secar Colar aqui Ficou bem natural Também gostei Também gostei Aí vou colocar Aqui o meu espaguete Para engrossar Faça Aquele ganchinho Do arame Para segurar o espaguete Está pronta A flor Agora é só montar O arranjo Vou montar O meu arranjo Aqui E já volto Para mostrar Para vocês Como que ficou Pronto pessoal Montei aqui O arranjo Olha como Que ficou simples Esse arranjo Só coloquei Três flores Só Mas assim Eu achei Que ficou Muito bacana Gostei demais Coloquei Num vasinho Simples Ficou muito Legal Olha Essa folha Olha Só O detalhe Do friso O movimento Que ela tem Linda Ficou muito bacana Esse antúrbico Espero também Que vocês Tenham gostado Com um arranjo Bem simples Mas muito Bonitinho Então é isso Pessoal Forte abraço Até o próximo Passo a passo Tchau 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 Amém.